Vamos, meus guerreiros! Energia potencial graficional, vamos entender melhor do que se trata. Trabalho da força peso, esta é a ideia original. Pensem no seguinte, um objeto de massa M está parado numa certa altura em relação a uma superfície, num local onde a aceleração da gravidade considerada constante, vertical para baixo, vale G. Porque esse objeto está parado, portanto ele não tem energia cinética, certo? A energia da velocidade. Se eu abandono esse objeto, ele começa a cair, a velocidade começa a aumentar. Um pouco antes de bater no chão, ele vai ter velocidade. Qual é a explicação para ter surgido esta energia cinética? Qual foi a força que realizou o trabalho sobre o objeto para trazer essa energia cinética à tona? Com certeza, a única força que atua no objeto durante a sua queda de uma altura H é a força peso. Estamos desprezando a resistência do ar. Portanto, se eu quiser calcular o trabalho desta força peso, eu posso usar a ideia do trabalho de uma força. Como é que se calcula o trabalho de uma força? Multiplica essa força pelo vetor deslocamento. Em módulo é o módulo da vetor força multiplicado pelo módulo do vetor deslocamento multiplicado pelo cosseno do ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. Se esse objeto saiu desse ponto e chegou até o chão, o vetor deslocamento é vertical para baixo, paralelo ao vetor peso. Por isso que o ângulo seria zero durante a queda. Trabalho igual. A força é o peso. O deslocamento vai ser justamente a altura que esse corpo vai cair, considerando que ele vai bater no chão. E, como eu acabei de comentar, cosseno de zero. E cosseno de zero, para quem sabe um pouquinho de circuito crométrico, vale 1. Peso é m vezes g vezes h. Cosseno de zero vale 1. Portanto, para calcular o trabalho da força peso, que é quem traz energia, que é quem transfere energia para o corpo enquanto o corpo cai, pode ser obtido simplesmente fazendo m vezes g vezes h. Portanto, eu posso passar a chamar o trabalho da força peso de um tipo de energia, chamado de energia potencial gravitacional. Primeiro, energia gravitacional, porque está relacionada à gravidade, à atração entre a Terra, o planeta, e o corpo, nas suas proximidades. E potencial, na física, significa dependente da posição. Como a quantidade de energia que o corpo tem depende da sua posição, em relação à superfície, depende da altura, então o nome potencial se encaixa perfeitamente nesse caso. Vale a pena anotar em potencial, significa dependente da posição. Então poderia se chamar energia dependente da posição gravitacional. Energia potencial gravitacional, ou mg vezes h. Massa do corpo, gravidade e altura. Observem que a energia potencial gravitacional, ela depende do referencial adotado, né? Beleza? Depende de qual é a altura considerada como zero. Então eu aqui que estou no segundo andar, em relação ao chão do meu apartamento, eu tenho uma certa energia potencial profissional. Em relação ao chão lá na rua, eu tenho uma outra energia potencial profissional, porque muda a altura h. Ah, um detalhe importante. Durante a queda de um corpo, a força peso é a favor do deslocamento. Então o trabalho seria positivo. Mas imaginem vocês um corpo subindo. Enquanto um corpo sobe, deslocamento vertical para cima, força peso vertical para baixo, na subida, se o corpo estivesse subindo, aí na hora de calcular o trabalho da força peso, eu faria peso vezes h, vezes cosseno de 180, trabalho igual a, cosseno de 180 é menos 1, menos 1 vezes mgh, menos mgh. Quer dizer que o trabalho da força peso é motor positivo na descida e é resistente e negativo na subida. Tanto que um corpo que está subindo com uma certa velocidade para e muda o sentido, né? Perde toda a sua energia cinética que se transforma em potencial profissional e depois recupera a sua energia cinética. Certo? Com a diminuição da energia potencial gradacional. Quer dizer que o trabalho da força peso é mais ou menos mgh, mais na descida, menos na subida. E se nós estivéssemos abaixo de uma certa altura referencial igual a zero, então nós teríamos uma energia potencial gradacional negativa. Então se esse H for negativo, a energia potencial gradacional também pode ficar negativa. Massa em quilogramas, a aceleração da gravidade metro por segundo quadrado, a altura em metros, assim a unidade fica joule, sistema internacional. Trabalho da força peso e energia potencial gradacional são sinônimos. Concordam? Um beijo e até a próxima!